Já começou, de início nós achamos que pequeno naquela expectativa até pelo que era colocado e estamos conscientes que isso vai continuar acontecendo. Paralelo a isso o trabalho nosso é de também atrair outras grandes lideranças para disputar o processo eleitoral em 24 e a gente voltar a ter realmente a partir da eleição de 24 ser realmente um grande partido com um número mínimo aí de 60, 70 prefeitos vai ser o nosso foco, esse é o grande desafio dos progressistas no Piauí e continuar firme, grandioso e focando também nas eleições de 26. É cedo para a gente falar o objetivo e o projeto nosso principal de 26 é a reeleição do nosso senador Ciro Nogueira. E o PP também vai ter candidato ao governo? É cedo, né? Hoje nós temos um líder e nós entendemos que o melhor caminho é a permanência dele aqui no Senado ajudando o Piauí, ajudando os municípios piauiense através das gestões municipais.